Música 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 Boa noite, boa noite, estamos no ar mais uma vez pelo canal do YouTube da Sociedade Genealógica de São Paulo. Estamos no ar mais de novo da Sociedade Genealógica de São Paulo. Esta noite, nós vamos começar a contar um pouco sobre o que nós fazemos. Muitas pessoas estão conosco pela primeira vez, então eu vou começar a falar em inglês e minha colega Katia. Katia, boa noite, tudo bem como você? Boa noite, feliz estar aqui. Vamos nos alternar aqui para fazer essa abertura. Ok, então, a Jewish Genealogica Sociedade São Paulo é um grupo de voluntários. Nós somos membros da Internacional Associação de Jewish Genealogica Sociedade, que oferecem mais de 90 organizações como nós no mundo. E todas as nossas atividades são suportadas por nós mesmos e, eventualmente, contribuições adicionais que nós recebemos. Katia, por favor. Nós somos um grupo de loucos, como tantos loucos são os genealogistas, aquele pessoal que nos sossega enquanto não descobre de onde eu vim, quem sou eu, até que está minha família, ligados à Sociedade Genealogica Judaica do mundo, internacional. E a gente é apoiado por contribuições, mas a gente trabalha como voluntários, sem de vontade. É isso que nós vamos. Ok. Thank you. Our goal, as Katia already hinted, is to encourage people to research about their Jewish ancestry, disseminate knowledge about available information in online databases, which are growing every day, and also encourage everyone to preserve their family histories for the next generations. Como está aí, né? Nosso objetivo, então, é incentivar as pessoas, incentivar todos, é passar esse bichinho, transmitir esse bichinho da genealogia para que a gente possa buscar os dados sobre os nossos ancestrais, hoje tão disponíveis nos bancos de dados, às vezes sim, às vezes não, né? Com o que tiver à disposição, com o que tiver de recursos, incentivar isso. E eu acho que além dos nomes, histórias, nomes, datas ancestrais, chega até o tataravô, trisavô e outro mais, é preservar as histórias de família para as próximas gerações. Eu acho que a história, as histórias que são contadas, elas contam talvez até tanto ou mais quanto os dados que a gente tem. é nossa cultura, é nossa cultura familiar. Thank you. So, if you are watching our show and you want to know about other activities we'll be developing in the future, please access this short link, tiny.cc.jgssp, and give us your email address so that you receive our communications. Para próximos eventos, para as nossas atividades, para colaborar com a gente, para sugerir temas, para estar por dentro do que está acontecendo, né? A gente pede que você preenche então esse formulário e nos envie, nesse endereço que está aí anotado. Além disso, nós também temos uma página no Facebook, onde nós postamos notícias duas vezes por semana. Então, além disso, a nossa página no Facebook também traz duas postagens por semana com o que está acontecendo. A gente sugere que você siga, clique ali, ative o sininho... Ative o sininho é no próximo, né? É no YouTube. Quem quer falar isso? Clique ali, ative o sininho, siga o seu joinha. Ok. We obviously have a YouTube channel where this transmission is happening. We suggest that you subscribe to our channel. And something very important here for this transmission is if you are online hearing us and you want to interact with us, please log in into YouTube so that you can chat with us. The YouTube chat... Sorry, Kat. The YouTube chat is available now due to restrictions by Google only for people who are logged in. That's it. Nós temos um canal do YouTube, obviamente, como vocês estão vendo aí. A gente sugere que vocês sigam a gente, né? Que vocês se inscrevam. Existe muita coisa interessante já postada, muitos vídeos muito legais que vocês podem buscar de outros eventos que aconteceram, né? E devido às restrições do próprio YouTube, para participar do chat, para estar ativamente participando, que é o que a gente quer nesse evento e em outros, vocês, por favor, inscrevam-se com o seu login de YouTube para poder participar desse chat, né? Mas, aí de novo, sigam, tem joinha, acompanhem. Para a gente é muito importante isso. Como voluntários, o que a gente... Nossa recompensa é essa, saber que tem gente que está se beneficiando. Esse é o melhor para a gente. Excelente. Ok. That said, we are ready to introduce Ms. Libby Copeland, which will be with us today, discussing the cultural phenomenon of home DNA testing. Muito bom. Então, agora chegou a hora de a gente ouvir a Libby Copeland, que vai estar discutindo com a gente esse assunto tão fascinante que é dos testes de DNA disponíveis agora, que vem sendo disponibilizados há alguns anos, para gente comum, né? Ok. Katia, quer fazer a apresentação dela? Sim. Em inglês ou em português? Pode ser em português. Ok. E essa live, então, vai explorar esse fenômeno desses testes que, ao serem disponibilizados, mudaram tanta coisa, né? Estão redefinindo a história das famílias, e que esse... Ela vai se basear, né, nessa nossa conversa aqui. Nós vamos estar perguntando, ela vai estar respondendo. Nos anos de pesquisa que ela dedicou para escrever o livro dela, né, A Família Perdida, The Lost Family, How the DNA Testing is Appending Who We Are, que o Wall Street Journal chamou de um relato fascinante de vidas dramaticamente afetadas por investigações genéticas, né? O livro dela é muito interessante, gente. Eu recomendo mesmo que vocês leiam, porque vale a pena. A gente... São 40 milhões de pessoas já testadas, né? É muita gente. E lá fora. Aqui eu não tenho os dados. Eu pesquisei. Tem... Teve aumento de 300% no ano passado, em número de testes comprados. Às vezes a mesma pessoa sendo testada por várias plataformas, né? Mas é algo que está crescendo bastante. E aí, o livro da���aria que está em Morroia e outra pessoa, né? Thank you for your introduction. If you weren't able to understand Portuguese, your presentation was bilingual. And that said, yes, believe it or not, Libby is online with us. Welcome, Libby. Libby, how are you? Hello. Thank you so much for having me. It's a privilege to be here. Eu aprecio isso. Obrigado a você por estar conosco. Nós estamos em uma transmissão intercontinental. Você está na América do Sul e nós estamos na América do Sul, é isso? Exatamente. Ok. Então, nós vamos agora para as perguntas. Vamos agora para as perguntas e vamos nos alternar com as perguntas. Ok? Ok? Kátia, você vai fazer a primeira pergunta? Bem-vindo, Libby. Totalmente bem-vindo. A nossa primeira pergunta... Eu não vou ler em inglês, gente. Não tem sentido, a gente vai estar duplicando as coisas. Eu vou ler só em português. Ela está lendo ali a pergunta em inglês, então acho que fica mais rápido e mais ágil. Então, a primeira pergunta para você, Libby, é por que é que você escreveu esse livro? Todo livro tem uma razão de ser... O que te levou, te motivou a escrever esse livro? Sim. Então, eu tenho sido um jornalista por 20 anos. Um... Uma das coisas que eu escrevo muito sobre é como nós chegamos para as nossas identidades. Como nós entendemos nossa etnia, nossa família e as narrativas pessoais que nós carregamos com nós no mundo, certo? O que eu me fazia eu? Então, ela está nos contando, né? O que a levou é buscar a identidade. O que faz a gente ser quem a gente é? Quem nós somos? De onde vem todas as influências que a gente tem a partir da nossa formação familiar, a partir de tantas culturas que nos formam? E com essas opções tecnológicas que a gente tem hoje? Sim. Então, a few anos atrás, quando o DNA testamento era menor do que é agora, menos popular do que é agora, eu estava falando com a editor da The Washington Post newspaper, e nós fomos interessados em como DNA testamento pode sometimesar as notícias e revelações sobre o passado que nos fazemos entender e nos famílios melhor e olhar o o passado diferente, particularmente, as notícias que tem a ver com, por exemplo, aprendendo que você não é genético relacionado com o seu pai, ou aprendendo que você tem uma filha que não conhece o seu pai, ou aprendendo, talvez, que você era donor-conceive, ou adoptado. These are things that many people are discovering right now because of DNA testing, and we wanted to look at that phenomenon more closely. I wrote about it for The Washington Post, and I got a lot of response by email, and the stories were so moving from people who'd taken a DNA test and discovered something surprising and provocative about themselves, and that sort of all went into me wanting to write a book, and that's The Lost Family. Ok. Então, ela está nos contando que, anos atrás, quando ela começou a avaliar todo o impacto que as descobertas genéticas dos testes de DNA estavam fazendo na população, em quem submetia, ela conversou com o editor sobre as surpresas, sobre situações de descobertas de pais, descobertas de irmãs que as pessoas não sabiam, pessoas que eram adotadas e não sabiam, porque ela escrevia para o Washington Post, e no Washington Post as respostas que ela recebia, as matérias, eram histórias muito interessantes. Ela quis, então, refletir, olhar, pesquisar, e por isso surgiu esse livro. É a sua turno. Ok. Vamos para a próxima? Sim. Ok. Então, agora, a pergunta é a seguinte. O teu livro é emoldurado pela história de uma mulher chamada Alice Flibert. Sem estragar a história, você poderia nos explicar por que a busca dela fornece uma janela tão poderosa para os testes de DNA? Cazes? Então, sim. Alice é uma mulher americana que é uma genealogista, e em... 10 anos atrás, ela decidiu tomar uma testa de DNA para melhor entender a sua heritura de iris. Então, ela acha que ela está todo mundo, e ela está pesquisando suas iris roots. E ela toma a testa de Ancestria, e a resultados dizem, surprise, you are half Ashkenazi Jewish. E ela diz, that can't be. No, I don't... It doesn't make sense. I'll take a test with another company. So, ela testa de 23andMe. again, the results say, you are half Ashkenazi Jewish. And she says, I've got to figure this out. And she becomes a detective. And for two and a half years, she investigates and tries to understand how her DNA results could say this when she believes that she is Irish, American, and none of the ideas that she has or the theories that she has, the expected ones, wind up being true. And the explanation is very surprising and very far-fetched like a soap opera. Yes. And through her story, we hear many other stories because she goes through many theories about why her results are not the way she expected. And along the way, through the lost family, we encounter other people and all the many kinds of surprises that are out there when you take a DNA test. Okay. Let me translate it. Yes. A história dessa Alice que é descendência irlandesa, uma americana que se considera católica e no momento em que ela ela trabalha como genealogista e resolve fazer o seu próprio teste de DNA e de maneira de surpresa para ela diz que metade da genética dela é da ancestralidade dela é judaica e de origem askenazi. e ela não acredita nisso ao ponto de fazer uma uma segunda avaliação e repete e dá o mesmo resultado e em função disso então o livro conta toda a história e a investigação os contatos que ela fez e as outras surpresas que ela acabou tendo nesse processo. Você quer acrescentar algo a essa pergunta ou vamos para a próxima? ela está dizendo que a descoberta da ancestralidade judaica também provoca um movimento de retorno de busca às origens e essa é uma história muito bonita também que o livro acaba contando. Ok? Katia, welcome back. Next question. Quando a gente explora uma herança judaica Askenazi como fez a Alice tem complexidades únicas com os testes de DNA domésticos? Existe alguma coisa que a gente deva estar olhando observando quando a gente faz testes de DNA domésticos para explorando essa herança judaica essa possível ancestralidade judaica? Sim, há alguns. A maior para muitas pessoas e a maior para Alice é que nós Askenazi Jews come de uma cultura de pessoas que são endogonais que significa que nós de uma pequena comunidade onde membros de famílias intermarred como uma segunda cousin ou duas sisters ou duas brothers over e over e over time há outras culturas como isso e Askenazi Jews são só você pode traduzir e depois eu vou explicar o que é uma complexidade dizendo que tem várias complexidades uma coisa bastante importante para entender é que a cultura as famílias judaicas askenazi elas têm muitos casamentos interfamiliares o primo que casa com a prima que casa com o segundo primo que casa com fica num grupo pequeno que a gente chama de indígenas casamentos interfamiliares e aí isso acaba sendo uma característica bastante forte há outras culturas que também têm essa característica mas essa é uma característica forte da cultura judaica askenazi então a razão que é desafiante quando você fazer uma DNA test é uma coisa que você está fazendo a DNA test é você procurar for DNA cousins pessoas em a data base que são relacionadas a você e e a história de indignos e cultura inflates a relationship predictions então eu might have someone que é muito distante cousin mas eu related to them three times over and because of that I share a lot of DNA with them tiny little segments of overlapping DNA so that person who maybe is a very distant relationship very very distant looks like a fourth cousin but they're not truly a fourth cousin and that makes it very challenging to understand the genealogy and that's what Alice encountered and what many of us encounter wow so what we are talking about is that we have these casamentos entre families we have a lot of desafio adicional aí, porque a gente está relacionado muitas vezes com a mesma pessoa, por vários lados, então alguém que parece ser o quarto primo, na verdade não é, é mais distante, apenas tem o mesmo padrão de DNA, ele se repete, porque a gente tem outras relações com essa mesma pessoa, então essa é uma complexidade adicional aí, né, é algo que tem mais, é mais desafiador. Alguma coisa mais que você queira acrescentar? Eu acho que isso é um desafio. Is there anything else you could add? Ok, thank you. It's very very challenging. Yes. Ok. Let's go ahead. You already revealed your secret? Você já mencionou que você também tem herança judaica shikinazi, e que você também fez um teste caseiro. E no teu caso, como é que foi? Você teve resplicados, ou mais intrigantes, e descobriu como é que foi isso? Yes. So, yes, there, it is challenging, yeah, to understand some of the relationships. But also, for groups, including Ashkenazi Jews, for whom the records aren't as good, sometimes, as for other populations, DNA can be a great advantage. Because DNA coupled with genealogy can allow you to learn things that you can't learn from the paper records because maybe there aren't enough paper records. In our family, we have, we had some relations in Ukraine that my great-grandfather left behind when he came over in the early 20th century to the United States. We never knew what happened to them. And through DNA testing, we were able to find long-lost cousins who lived in Ukraine through the 20th century, which is quite astonishing. And my mother found a second cousin who is in New York. So we reconnected across the world and across over a hundred years through DNA testing. Very interesting. Ela está dizendo que, no caso dela, o processo de teste acabou, em primeiro lugar, permitindo recuperar a história da família dela, porque, em muitos casos, a documentação disponível nas famílias judaicas, em função das perseguições e migrações, ela acaba desaparecendo. E os testes de DNA, eles registram essa história de forma direta. E ela disse que, através desses testes que ela fez, ela conseguiu descobrir, no caso, a história, ela sabia que tinha um bisavô que no início do século XX tinha migrado da Ucrânia para os Estados Unidos e acabou redescobrindo vários primos, inclusive, a mãe dela reencontrou uma prima em segundo grau que também mora em Nova York. por favor. É isso? Ok. Então, Katia, por favor, o próximo. Bom, os testes de DNA caseiros eles são fascinantes em muitos níveis, mas eles tanto podem ser uma curiosidade, presente de aniversário, quero saber meu pai, meu primo, meu irmão, ver, montar, ver, ancestralidade, mas podem ser também um catalisador profundamente revelador. Eles podem até mesmo alterar a vida da pessoa. como é que pode ser as duas coisas? Como é que isso acontece? Como é que podem ser ambos? Sim, eu não sei o que a advertenção é como no Brasil, mas nos Estados Unidos a advertenção sobre o testes de DNA é divertido e entretenimento. E porque a América tem muitas pessoas que emigraram de outro lugar, tem muita curiosidade, onde eu vim? Mas o marketing sugere o que você descobre vai ser imacuoso, é? Como, o que você descobre com a certa amada de, como, emocional distância. E, o que você descobre com isso para divertir e é um presente, e você get para, como, Father's Day ou Hanukkah, você get a DNA test, at least no U.S., e é muito inexpensive. E, 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 o que você descobre é realmente, 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 grande, e, 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 o que você descobre, 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 quando você compra um teste de DNA, só para divertir. tanto nos Estados Unidos como aqui, eu acho que acontece a mesma coisa, que ela está nos contando que lá é algo que, assim, o marketing desses testes é quase que festivo, assim, vamos descobrir, legal, nos Estados Unidos tem gente que vem do mundo inteiro, como aqui no Brasil, né, tem várias origens, então, é algo que eu dou de presente, que eu vejo, que legal, mas o que a gente está ignorando, que não é tão claro assim, é que muitas vezes as descobertas trazidas por esses testes, elas são muito impactantes, né, elas são algo que muitas vezes mudam a vida da pessoa, tem um outro local, eu sou testemunha disso, no meu caso, eu também descobri minha herança judaica pelo lado materno, e para mim foi um choque, algo que eu nunca soube, e acho que é algo que realmente tem um impacto grande que a gente tem que levar em conta, não é simplesmente uma coisa tão simples assim. Perfeito. Thank you, DB. Ok. Então, vamos lá com a próxima pergunta, que é diretamente relacionada. Você disse que uma das realidades dos avanços tecnológicos é que seu verdadeiro impacto é difícil de se prever. Isso é o caso também dos testes de DNA domésticos? Sim, quando DNA testing started in the United States 21 years ago, it was started by a genealogist who saw this as a tool to assist very serious family historians in doing their research. It was not imagined or anticipated that this would essentially, in some ways, remake the American family and families elsewhere, I think, as it catches on elsewhere too. So DNA testing in many ways means the end of family secrets. It means a reckoning between the generations where people now know their genetic origins. in previous generations, they would not have known. They would have lived and died without perhaps knowing that maybe the man they thought of as their dad was not genetically related to them. Now that cannot be a secret any longer. And that was not anticipated at the beginning. It was seen as just this family history tool. Now we see that it is actually a really big deal. It's reshaping the family. It's posing questions about nature versus nurture. And in the US, it's also remaking how they do criminal investigations for cold cases. And there are privacy, profound privacy implications. So there's a lot happening as a result of the growth of this technology. Okay, let me translate. Let me translate, what you said. Ela está nos contando que quando os testes de DNA começaram a ser feitos, eles eram uma ferramenta para que alguns genealogistas pudessem ter mais informação sobre a história de famílias específicas que eles estavam estudando. Então, com o crescimento inacreditavelmente grande da quantidade de testes realizados, isso acabou tendo um impacto enorme. Ela disse, de alguma forma, inclusive, redefinindo o conceito de família, porque muitos, assim ditos, segredos de família, eles são revelados pelos testes de DNA. E isso acaba, de alguma forma, então, remodelando o conceito de família. Outro aspecto que ela citou é o uso das informações, das bases de dados resultantes, desses milhões de testes de DNA que já foram feitos, para, por exemplo, investigações de crimes. E isso faz com que acabe gerando, nos dias de hoje, discussões muito importantes sobre a privacidade dessas informações. A gente tem hoje quase 40 milhões de pessoas que fizeram testes de DNA caseiros, né? A maioria dessas pessoas no mundo são os americanos, sem dúvida, muito à frente em termos de volume de testes feitos, né? E você disse que os Estados Unidos chegaram hoje a um ponto de inflexão. O que você quer dizer com isso? E quais são as implicações disso? Yeah, so, um, you don't need to have taken a DNA test or show up in any database in order to be impacted by this technology. In fact, you don't need to take a DNA test at this point to learn something important about yourself or your family, your roots or your health, because of a test somebody else takes, somebody who's related to you. So, somebody who is genetically related to you, whose name you've never heard of, like a third cousin, their decision to take a DNA test has implications for you. It, in some way, opts you in. And what do I mean by that? I mean that you are potentially identifiable to somebody who is related to you and looking for you, even if you're not in the database. Um, and there are so many Americans in the databases now that the majority of the population has opted in. So, in the United States, where we have such a thing as anonymous sperm donors, there's no such thing as an anonymous sperm donor anymore. There's very soon to be no such thing as somebody who does not know the identity of their genetic parent if they want to know it. Because of the ubiquity of the DNA databases, and even if you're not in it, you are potentially identifiable. Perfeito. Então, ela está nos contando como, com esse volume de pessoas testadas, você não precisa ter a população total testada. Não precisa. Você tem hoje uma quantidade suficiente de pessoas nos Estados Unidos testadas para que você tenha pessoas relacionadas a você que fizeram o teste e que tem hoje esse resultado. Então, você sabe suas relações familiares através dessas pessoas. A minha família inteira, por exemplo, sabe algumas das nossas origens, das nossas relações, por intermédio de testes que eu fiz, que meu pai fez, que algumas pessoas próximas a mim fizeram. E, com isso, você acaba revelando, você traz à tona para um volume de gente muito grande essas relações, essas origens familiares. É o caso, por exemplo, dos doadores de esperma, que não existe mais esse segredo do doador de esperma. Hoje, você pode identificar quem foi o doador, quem foi seu pai biológico. Então, essa identidade acaba sendo bastante revelada. Ela falou mais alguma coisinha que eu perdi no final. Se você prestou atenção, a identidade em geral. Acho que esse é o ponto. Ok. Thank you. Let's go to the next one. Libby, please. Existem implicações específicas no caso da comunidade judaica? You know, historically, for our community, some questions have been more difficult to research, right? because of the impact of having to leave our homes, having to flee, you know, disruption of family, pogroms, the lack of surname continuity in the population going far back. Those are things that for our population and other populations that have difficulty sometimes with records, plus difficulties with translation as well and language differences with changing borders, the definition of what is Ukraine and what is Russia and what is Germany and what was it then, right, 150 years ago and all that stuff. These are all issues that we encounter in the records when we try to research our ancestors and DNA testing then can help, right? Because if you find, for instance, a third cousin in the database, that becomes an additional means by which you can say, how are we related? And then you can try to compare trees and find a most recent common ancestor. So it's another opportunity to understand your tree. Ok. Ela está nos contando que no caso da comunidade judaica, o principal desafio é a ausência ou a dificuldade em se obter documentação. Em alguns casos, porque ela foi perdida ou destruída com as migrações, com os progrons e as perseguições, em outros casos, porque as famílias mudaram de nome em função dessas perseguições e com isso, então, muitas vezes a busca documental, ela fica muito difícil sem ter a identificação de quem são as pessoas. Então, ela está dizendo que os testes de DNA, se você conseguir na base de dados identificar, por exemplo, um primo em terceiro grau que seja, então você pode fazer contato com essa pessoa e comparar as árvores genealógicas de cada um em busca de um ancestral comum. Isso, obviamente, é muito mais fácil de trabalhar sabendo quem é a pessoa do que se a gente está navegando no escuro. Ok. Gatia, o seu turn now. Ok. Você falou um pouquinho já, mas queria que você falasse um pouquinho mais das implicações para aquelas pessoas que não fizeram os testes. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Uh, yeah, I mean, at least for Americans in particular, um, it means that the, our understanding of, um, the standard shape of a family is undergoing some change. Um, Um, so if you look at the past in American culture and other cultures, there were many taboos and stigmas that kept people from being able to acknowledge how their families were shaped, yeah? Um, so taboos against, um, a woman having a child when she's not married, right? Um, and, you know, um, things or taboos against infertility. So things were not disclosed to children, um, if they were donor conceived, sometimes if they were adopted, these were things that were not always disclosed to children in the past because of those taboos. Um, and that, you know, on a certain level, we've always known that the family can come in many shapes and sizes, yeah? Um, what the DNA age does, I think, is forcing acknowledgement of the fact that families do indeed come in different shapes and sizes, that it's not always defined through biology alone, right? It is more complicated than that, um, that it's always been more complicated than that. Um, and, um, it's, uh, I think that that forces us to be a little bit more embracing about what we mean when we say family and what we mean when we say father, too. Perfeito. Então, ela está nos contando como, com essa, sempre existiram alguns tabus, né, no formato da família, né, tabus contra a mãe solteira, tabus contra a infertilidade de um casal, tabus de diversos tipos que permearam nossa vida social, né, e que com as descobertas do, 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 pelos exames de DNA, a gente começa a ver, então, que isso sempre existiu, né, que mães solteiras sempre existiram, que casais sempre adotaram, e que a família, ela pode ter um formato, um tamanho, uma maneira de ser, que não é a tradicional pai, mãe, filho, como a gente sempre já estabeleceu que deveria, o que é uma família, né, sem esses rótulos, né, a gente começa a ter algo que vai além dos rótulos, e passa a ter algo que é famílias que se gostam, pode me permitir acrescentar, né, família é um grupo de pessoas que se amam e que vivem juntos e que cuidam do outro, quer dizer, é a família que não precisa ser necessariamente o padrão tradicional de família. Obrigada. Isso faz muita diferença para muita gente. Thank you. Let's go to the next question. Nossa próxima pergunta busca aprofundar a compreensão das mudanças tanto sociológicas como psicológicas que você atribui aos testes de DNA. Então, a pergunta é a seguinte, é correto dizer que a mudança sociológica é principalmente um choque cultural entre passado e presente, bem como entre privacidade e transparência? Yeah, so what I found when I was interviewing people was that when somebody takes a test and they find a surprise, for instance, that their own genetic origins aren't what they thought, there's basically kind of two forces on a collision course with one another. So the first force is this collision between the present-day culture that we live in and the past culture, yeah? And I was talking about this idea that, you know, there were many taboos that are less strong now than they were, say, 60 years ago. Um, we live now more in an era of transparency, more in an era of, um, authenticity about where we come from, um, and the decisions to not tell a child, um, you know, where they came from, which were formed for very valid reasons in the past, those were made in a completely different cultural context. So part of what's happening is, you know, the present day and the past, which is so foreign, it's like a foreign land, 60 years ago, they're kind of on a collision course, yeah? Um, and that means that if somebody in their 60s goes to their mom in their 80s and says, how could you not have told me, right? And the other thing that's kind of on a collision course is this sense of my right to know who I am versus your right as my mother to your privacy about how I came into the world. And those things can clash as well. Okay. Ela está nos contando que, no caso das pessoas que fazem testes, e acabam descobrindo aquilo que ela engloba como surpresas, principalmente, acabam acontecendo um choque cultural, porque hoje a pessoa leva a sua vida dentro de uma determinada cultura e ela é obrigada a reviver, redescobrir essa cultura dentro da qual seus antepassados estavam. Ela citou, inclusive, o caso, por exemplo, de questões familiares, quando tem pais idosos, por exemplo, e gente já na minha idade que acaba questionando, então, seus pais, porque você nunca me contou do que aconteceu antes. Nós já tivemos aqui, em outras oportunidades, entrevistados que contaram histórias como essas. We had some people here with us on previous interviews who also told stories to us like this one. Okay? So, let's go ahead. Katia, you are back. Yes. Bom, isso, assim, quanto à transformação psicológica, né? Como é que isso está se relacionando? Como é que isso se relaciona com essas revelações tão surpreendentes? O que você tem visto? Yeah, I interviewed hundreds of people who had taken a DNA test and found something surprising. Um, and when they found something surprising about their own origins, something about either how they came into the world or their immediate family, um, they were very, very overwhelmed by this. Many described it as a trauma. Um, they found it completely disorienting. Um, and it often prompted them to rethink their lives. Um, in other words, to go back to the beginning and rethink the whole thing, consider memories in light of this new information, consider relationships in light of this new context, and we value the truth when it comes to understanding ourselves and our families. Então, ela estava nos contando como, ao entrevistar centenas de pessoas, né? Que fizeram esses testes e como, com revelações surpreendentes, como isso foi avassalador, como isso pode ter sido muito impactante, isso faz a pessoa repensar, muitas vezes é considerado até um trauma, né? Um, algo que os força a olhar para trás e ver como é que foi minha vida, quem eu sou de verdade, o que que eu sou de verdade. E isso tem causado impactos muito grandes, né? Acho que várias pessoas aqui, como eu, algumas descobertas que eu fiz me fizeram chorar a noite inteira, assim, não saber se de alegria ou de tristeza, mas sem dúvida o que ela traz, eu acho que é bastante importante, que é, as pessoas unanimemente dizem que queriam saber, porque essa é a verdade, e a verdade é a que as pessoas querem viver de acordo com essa verdade, né? Aparentemente, foi dito. Ok, thank you. Let's go to the next one. Libby, você escreve sobre eventos de não-paternidade ou de pais inesperados, e essas histórias certamente são fascinantes. A pergunta é, quão comum são essas situações? Sim, então, que é o termo que você descobriu quando você descobriu que um ou dois parentes, mas geralmente dad, não é genético relacionado com você. E, enquanto as empresas não collectem data sobre como isso acontece através de DNA testes, eu consegui fazer uma pesquisa de 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 pesquisa. Então, se você fornecer de pesquisa 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 de pes Ela está dizendo que as empresas que fazem os exames de DNA, elas não mantêm estatísticas sobre essa questão, mas com base em entrevistas que ela fez com genealogistas que usam os testes de DNA, ela estima que cerca de 2% das pessoas que fazem testes acabam tendo uma surpresa deste tipo. Não é o único tipo de surpresa que pode ocorrer, mas 2% de 40 milhões de pessoas testadas são muitas centenas de milhares de casos. E a outra coisa que ela está alertando é que quando alguém descobre um evento como este, ele acaba também, na verdade, impactando não só aquela pessoa, mas duas famílias. A família de origem, a família biológica e a família de fato. Ok? Bom, ainda no tema dos eventos, eventos não esperados, né? Como é que você acha que as pessoas respondem a esses eventos? Tanto a pessoa interessada, que buscou a informação, quanto os membros da família que não queriam saber. Isso a gente vê muito discutido nos nossos grupos de genealogia e genética no Facebook. Eu estou tentando encontrar minha família, mas essa família não quer contato. Como é que você vê isso? E aí, eu quero dizer, o que influencia o que você se sente sobre a discovery é a relação entre a news, o que, você sabe, o que a natureza é, mas também o que a relação entre a sua identidade, e também o que a natureza é a relação entre a sua identidade e a relação entre a sua identidade. Então, o que eu foundo é que, Very often the person who takes the test and if they discover something about themselves, yeah, they often find it painful, but they then become very invested in the process and they want to know more, right? They may want to know if they're discovering they're not genetically related to their father and there's somebody else out there who's their biological father. They may want to know him. They may want to write him a letter. They may want to know more about their paternal family. They may want to find out if they have half siblings through their father, yeah? And they're doing all this research because they're filling in the gaps because they are kind of understanding themselves through this process. And the more they research and the more they learn, the more they kind of have control over something, which in many ways can feel out of their control because it's this essential information they weren't told about themselves, which is such a kind of a, can feel like such a profound betrayal. The people on the other side of the secret often feel quite differently. And I'll come back to that if you want to just translate a paper special. So, what she's talking about are the two cases, right? So, the one who doesn't want to know, or the one who belongs to the family that was discovered, there's a difference between who was discovered and who is doing the discovery. And who is doing the discovery has a degree of autonomy, of being an agent of the process, of being investigative, if this person wants to discover their story. So, she begins to look at who would be your biological father, who would be, who would be I have half-brothers? How is that all? So, with that, what do people have more control over their life, about their story? They want to know their story and want to have more control over their story. So, please, go ahead. So, other members of the family may feel different, yeah? The father, for instance, may feel that this news that he has a child is threatening to his marriage. Perhaps it is evidence of a relationship outside the marriage. Perhaps his children feel threatened by it. Perhaps the oldest child is now no longer the oldest child. They may doubt the intentions of the person coming in. There are often assumptions that the person coming in wants money. And that is, you know, very, very often an assumption. But, you know, I have not encountered many cases where that is true. In fact, usually the people coming in just want acceptance and validation. But they feel like a threat to the other family sometimes. And in part because sometimes the circumstances through which they came into the world, which they cannot control, are things that this other family would prefer not to know, yeah? And that is this sort of essential cruelty of being in this situation. Being a person who discovers you came into the world in a way that nobody told you that you could not control. You make the discovery at 50 years old. You reach out to your genetic family on your father's side and you're rejected because of something you had no control over. And you are the messenger of your own existence. I don't know if you have this saying in Brazil, don't shoot the messenger. Yes, it's like, don't punish the person who brings you the news. The person who had no control over, who made the discovery, had no control over how they came into the world. They are often punished twice. And that is a real tragedy that happens often. That was not, I'm sorry. That was not, I'm sorry. Very long. So, you have the other side, the family, who receives information of what a person knows and who, many times, doesn't want to know. She wants to get away and ignore what happened because she has fear. because she has fear as a threat, a situation that she has a family family today. She has fear of that revelation to her husband's family. She has fear of having a baby of her husband, she has a baby of her husband, she discovers that she is not a baby of her husband. So, for one hand. And, for another hand, there is always fear of this being... What's the intention of the person who is looking for? Is it money? Is it money? Is it money interested in money? que normalmente não é o caso, ou se encontra tão presente assim, a pessoa simplesmente quer ter contato com aquele que fica na família. Então, é um choque duplo, tanto de não saber que você não é biologicamente filho de uma família que você pensava que fosse sua família, quanto você ter que levar a mensagem para aquela outra família, de que você existe, de que você está ali, e, como se diz, mar de um portador das más notícias, que é algo trágico. Você vai acabar penalizando quem já foi penalizado, quem está trazendo aquela notícia e que está descobrindo agora, aos 50 anos, 40 anos, que não é filho daquela pessoa que ele era, mas que é filho dessa outra família, e está sendo rejeitado. Isso é bastante difícil, muito difícil. Qualquer coisa mais? Ou mais do que isso? Vamos para o próximo. Então, Lívia, vamos adivar um pouco mais. Nessa pergunta, os testes de DNA domésticos, pelo que você já nos contou, claramente impactam mais algumas comunidades do que há outras, como o caso dos adotados e os que foram concebidos por doadores de esperma. Você poderia nos dizer mais sobre isso? So, anyone who doesn't have records of their birth, of their genetic origins, in the past, 20 years ago, would have had little recourse to discover their genetic origins or their birth parents. So, in the United States, there are states where people who are adopted aren't allowed to access the identities of their birth parents through their original birth certificates. and there are many donor-conceived people who don't know the identity of their donor fathers because of the practice of anonymous sperm donation. And that simply doesn't matter anymore, right? The DNA testing allows people to make an end run around the lack of records. And that's a really big deal. And that's a big reason why a lot of people do turn to DNA testing is because they want those questions answered. Okay, let me translate. Ela está nos dizendo que, no caso, até uns 20 anos atrás, quando alguém era adotado, nos Estados Unidos, era permitido que a pessoa, quando adulto, tivesse acesso ao registro de nascimento dos pais biológicos, mas nem sempre conseguia. E no caso das pessoas que foram concebidas com esperma adotado, isso era absolutamente impossível porque era garantido o anonimato. Através dos testes de DNA, essa situação mudou de forma radical, né? De fato, nada disso importa mais. Basta a pessoa fazer um teste de DNA para ela ter acesso a toda essa informação com base no resultado. do exame. Okay, you want to add something else? No. Okay. So, Katia, your turn again. Ainda falando de colisão de histórias. Então, toda a família tem uma narrativa, uma história, quase que uma lenda de origem, né? E o que acontece quando essas narrativas, quando as histórias da família, as narrativas da família colidem com os resultados dos testes de DNA. colidem com os resultados. So, in many families, there's a kind of a story that everyone believes in that DNA testing can sometimes reveal not to be true. So, that could be a story about a loving 50-year marriage between the patriarch and the matriarch of a family, né? And then the DNA test reveals that, in fact, the patriarch had a relationship outside the marriage, right? And that yielded a child. And that child then finds the family and makes contact. And what happens is that there are these, I call them these, like, sacred narratives within families, right? And the DNA test, what it reveals sort of threatens that narrative. and that's partly why sometimes people do put up a wall when someone comes to them and says, hey, I'm your long-lost sister or something, because it threatens the sacred narrative that they have come to believe about their family. Perfect. Well, that's something. Vamos lá. Então, a gente sabe que toda família tem a sua história. Então, às vezes, uma história de um patriarca que tinha um amor eterno e muito forte, inabalável pelo seu esposo, uma família perfeita, e, de repente, essa pessoa tinha um filho fora do casamento, até, às vezes, a gente sabe aqui no Brasil, uma família em paralelo, né? E isso abala completamente, porque vem a pessoa e traz a verdade, revela que existia essa outra pessoa. Então, isso acaba trazendo para a família é uma ameaça, realmente traz um grande abalo na estrutura, na vida familiar. É mais o impacto dos testes, é mais uma coisa que a gente não tem, não fazia ideia que isso fosse acontecer quando começamos a pensar e mexer nos testes de DNA. Ok. Eu entendi. Nossa próxima pergunta diz respeito às implicações que os testes de DNA acabam gerando para a forma como pensamos a respeito da família. A questão é, será que a família nuclear está se expandindo ou não? Eu acho que sim, em algumas formas. Você sabe, eles lidam com essas revelações diferente, e há certamente famílias onde as pessoas não acoledem que alguém tem que e disseram e disseram que, eu sou seu long-lost biological relation e não é um invidência para a família e que, eles colocam um wall e que, mas, 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 a lot de pessoas para quem isso é como um expansão de suas ideas sobre a família, um expansão de suas ideas sobre a father, por exemplo, so, eles may haver a loving relationship com o seu dad, um, 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 when they discover that that man is not genetically related to them, he is still dead, but there is also someone else, um, and maybe there's not a word for this other person who is the genetic father, right? But you want to have a relationship with both, um, and what, um, the DNA age is teaching us is that sometimes we don't have the words for things, but that doesn't mean that we do not have the heart for things, and so it is forcing us to kind of be more expansive in terms of what we think about when we think about family. Thank you. Ela está dizendo que o conceito de família, ele acaba sendo expandido através dos resultados dos testes de DNA. Quando alguém se apresenta como um parente instante ou redescoberto existe a opção de ser aceitado ou não, mas ela diz que, por exemplo, no caso das pessoas que descobrem que o seu pai na realidade não é o pai genético e que acabam descobrindo quem é a pessoa que de fato é o seu pai biológico e estabelece uma nova relação, ela está chamando a atenção inclusive que no nosso idioma nós não temos palavras para designar essa relação, porque quem criou que é o pai da pessoa continua sendo pai, mas ela estabelece uma nova relação com a pessoa que lhe cedeu o material genético. Esse ano marca o 21º aniversário do teste de DNA caseiro para fingir ancestralidade. 21 anos esse teste é um marco extraordinário. Como é que essa indústria começou? Então, eu acho que I may have spoken about this before but there is in the US it started in Texas with a genealogist named Bennett Greenspan and he was very much interested in answering a very specific question from his own family history research. So he is a Jewish American and he had a man that he had heard about in Argentina that he thought might be a long lost relative from Eastern Europe and they were it was the late 90s and they were exchanging their genealogical records and they couldn't figure out if they were actually long lost cousins and Bennett Greenspan who was in addition to being a genealogist also an entrepreneur he had this idea that if he could just get his hands on a DNA test that he might be able to figure it out and they didn't exist at the time they existed only to do scientific research and he actually called a scientist cold called him didn't know the guy called him at home and asked him if he could have one of his DNA tests and the man said no you're crazy and Bennett Greenspan talked to him and eventually convinced him to start a company and that was the first company for DNA testing for ancestry purposes in the US so she told a story interesting how this started a genealogist called Greenspan who had doubts about the relationship with Argentina he was a relationship with this person he did and he a a business he also was a empreendedor when he he called and he he how I do to do to do circuit genealogia genética and he convened to montar a empresa to do this objective specific so it came a partir of this need ok very 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 we continue with this question yeah so they're the two biggest companies and ancestry I'll say 23andMe sees the future of this market as really about understanding health they grew their database through tests for ancestry purposes but they always saw the most lucrative future as trying to understand things like what causes the genetics of cancer what kind of drugs can be used to cure certain diseases drug development things like that they have really doubled down on that and ancestry dipped its toe in that and now is kind of doubling down on the idea of that this is really a family history research tool and I think that in order to kind of maintain their growth they're going to have to expand you know more so beyond the U.S. market ok ela está nos dizendo que embora as empresas começaram a desenvolver os testes com objetivo de trabalhar a ancestralidade ela sempre tiveram a visão de que no futuro os testes serviriam para fazer análises relacionadas a doenças verificar como que o dna permite aplicação de remédios específicos para problemas que a pessoa tem em função da sua constituição genética e esse tipo de testes continua sendo aperfeiçoado e continua sendo desenvolvido e that means these companies will stay with us for a longer time yes so yeah então mesmo com o número de testes para fins ancestrais diminuindo eles continuarão a existir ok kátia indo para nossa última pergunta antes a gente abrir para as perguntas dos participantes né de quem está aí querendo saber que conselhos você deixaria para as pessoas que estão pensando em fazer o teste de dna caseiro o que você recomendaria yeah you know it can be an incredible tool for understanding where you come from and realizing that you know the past in many ways isn't over it kind of lives inside of us and shapes our present whether or not we know it and there's a lot of incredible discoveries that can be made and at the same time you don't know exactly what question you're asking and so it's important to kind of think about that right you don't you might be curious to find out one particular question about a great great grandparent and you realize that the question you're really asking is about the identity of your father right and you didn't mean to so it's something to take seriously you know it may be very inexpensive but it's actually a big investment more than the money this question of who am I that we ask when we take a DNA test that is a big investment and to be kind of aware of that as you're asking the question Perfeito Então ela está contando para gente o quanto que a gente tem várias perguntas várias questões sendo respondidas através dos testes de DNA e as vezes a gente começa perguntando eu quero saber quem foi meu tataravô e acaba descobrindo quem foi seu pai então assim quando a gente faz um teste de DNA é um investimento muito grande não tanto em termos de dinheiro mas investimento psicológico e portanto estejamos preparados para descobrir quem somos nós quem sou eu de onde eu vim e essa é algo que formata o nosso passado formata o nosso presente o nosso futuro então entender essas conexões entender essa linha de passado presente futuro é algo que é bastante bom de se fazer ok com isso estamos no final das perguntas que preparamos se alguém da audiência tem alguma pergunta se alguém da audiência tem alguma pergunta por favor coloquem no chat e nós vamos responder temos uma pergunta aqui sobre a disponibilidade do livro people are asking if the book is available how we can have access to it here in Brazil you might maybe share the Amazon link ok do want to say something about this or just share the link is that for me yeah I apologize I don't think there's a Portuguese translation if you can read it in English for sure it's available on Amazon and yeah if I can ever get them to translate it that would be really really amazing but I think Amazon is probably the best outlet for folks who are there ok ela está dizendo que infelizmente o livro ainda não está traduzido ao português ele pode ser adquirido na Amazon tem esse IR code o endereço completo e foi criado esse link abreviado que está aqui nós colocamos também agora no chat para ter acesso a edição em inglês obviamente ela está em busca de se tiver alguém aqui nos ouvindo seja agora ao vivo ou depois na gravação queira colaborar na tradução é bem-vindo eu posso afirmar que o inglês está muito claro a forma de escrever a linguagem dela está muito acessível então mesmo que seu nível de inglês não seja o mais mais avançado do mundo dá para a gente entender se liga eu liga 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 é muito acessível é muito fácil entender então não é difícil Obrigada. Muito obrigada. Ok. Eu realmente aprecio você ter me. É a minha primeira conversa antes de um público. Eu fiz uma conversa em Inglaterra, mas essa é, além disso, minha primeira conversa internacional. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por estar aqui. Isso é realmente legal. Eu me sinto muito honrada. Ela está agradecendo. Acho que todo mundo está entendendo. Mas assim, Libi, eu quero te dizer que, para nós, é muito importante, porque, como na U.S.A., você tem muitas pessoas, 40 milhões de pessoas que estão fazendo testes. Então, nós temos uma experiência em tanto interessante aspecto que você está tentando trazer. As coisas sobre o impacto psicológico. no impacto. Nós estamos começando a sentir isso. Nós estamos começando a sentir isso. Nós temos grupos sobre isso. Facebook. Nós compartilhamos nossos impressões. Mas o mais que nós sabemos, o mais que nós sabemos, o mais que nós vamos fazer. eu bringe você news do seu futuro. Exatamente. Oh, we are very grateful for you being with us. We had people from other continents. Oh, my God. I don't know. We had people from New Zealand, which are always in our future. Oh, my God. Oh, my God. Because there is already tomorrow. That's right. That really is tomorrow. We are very grateful to you for being with us this evening. We are also very grateful for everybody who is watching us. Por favor, Katia. About the African-American. Do you have an excuse to share or something to learn? Because we have, that's something we we have in our compositions. Yeah. Yeah. There's a lot of research that I've done on this. It's really quite interesting. You know, particularly here in the States, genealogical records are very difficult for people whose ancestors were enslaved. Because there were not records. Yeah. They were not named in the records very often. Because they were not considered people. And so, that is a great barrier to understanding your past. If you can't follow your people through the records, how do you know where you came from? And so, I tell a number of stories in the book about African-American genealogists being able to access information because of being able to combine the DNA with genealogy. But it's not just African-American community. It's also broader American community. I think there are many white Americans who have amnesia about the past. And the more complex and nuanced understanding of the past and how it really was and in all its complications and all its cruelties is more evident now because of DNA testing for those who might otherwise have not known. By which I mean white Americans. So that white Americans then find black relatives and understand that they are related through slavery and have to kind of grapple with what that means. And that is a really important moment, I think, for Americans. and to the extent that plays out elsewhere with legacies of slavery. I do think that that is a really quite important moment for a culture to have. Okay, thank you. I'll try to translate, okay? So, they are telling us that, as well as in Brazil, with this horrible that we have that we have unfortunately is the case of many Americans. And the big obstacle for the descendants of these people who are enslaved is just the lack of documentation both there as here. there. So, there are documents for you to connect with the genetics. But, this is a lot of research and research so that we have to understand what it was. And, we are, including, amplifying the horizons of people. When they see that they have parents that are linked to the African Americans. And, this is a important moment for us to reflect about our past as a continent. And, I call the two countries. Thank you, Libby. Thank you so much. Thank you for having me. Do you want to say anything else? Some final words, maybe? Just thank you for having me. This is a real treat. I really appreciate it. It's such an honor. Thank you. Well, thank you t.... Thank you Villa. Thank you, Villa. Thank you for your presence and thank you. later, let's ransom for me today. Re-rec IRA, that we什麼 I invite you all for permissionally on our YouTube channel. We are now ending our broadcast and we invite everyone who is watching us to subscribe to our YouTube channel. Thanks very much to everybody and see you next time. Bye-bye. Bye-bye.